Música Eu dava vida por o sol que eu te represento Poderoso e divino que fizesse tu é Sosentos segundos de uma tão grande intensidade Que nem a morte confuscaria tanta felicidade Nem me buscaria o abraço que me alimenta Se este vazio enxercia como um para cantar-se A dor da velha dos sentidos que algumão respirar É o arrepio que me faz só disso me lembrar Sinta-se o teu momento em me calhar-se de sorte Era também a confusão que poderia no norte E a seguir a tempestade vem sempre a abundância No palpite do coração que surge essa estresse Anjo És um demônio assolta Quando te fecha o treino Quando te fecha o treino Anjo És um demônio assolta Quando te fecha o treino Quando te fecha o treino Para te fecha o treino Para te fecha o treino E a ter frio Quero eles afloat Que te fecha o treino Quero eles afloat Ou seja E a melhor Esquilibra Muito milhão de mil sensações que dá o que é o toque Encontro a luz da volta e o fugido a revolta A atração do caminho nosso que será fatal Se eu não forcer esta vontade está no terminal Até lasco o tempo olhar um pouco chamar bem Eu não resisto, não vou perder nem mais o momento Então se uma luz finalmente o que há no tempo desejas Vem com as carícias contra o vívido e o concubais E agora já se esquece o vosso governo à vida Nosso primeiro encontro foi o rei das credidas Sem chorar e evitando a todo o custo do grado E eu que sinto uma fústia própria de quem és Mas tu és o demônio à solta Quando te vejo o tempo Quando te vejo o tempo Anjo És o demônio à solta Quando te vejo o tempo Quando te vejo o tempo Que me deseja de tanto 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 Este desejo como fogo Que arra por dentro E que magoa tanto Como o tom O perdo que nos separa Anjo És o demônio à solta Quando te vejo o tempo Quando te vejo o tempo Anjo És o demônio à solta Quando te vejo o tempo Quando te vejo o tempo E que magoa tanto Como o tom O perdo que nos separa E que magoa tanto Como o tom O perdo que nos separa O por o tom O perdo O por O perdo que nos separa